Fala, galera! Hoje minha convidada, vocês já estão vendo, Marisa Santino, maravilhosa, que já é um dinossauro no YouTube, porque eu sou nada aqui do seu lado, né, Marisa? Oi, amores de mami, pra quem não me conhece, eu tenho um canal aqui no YouTube também. Maravilhoso! Inclusive, fizemos esse prato no seu canal, né, Marisa? Essa aqui é a segunda parte, então vocês têm que ir lá no canal dela ver a excepção da receita e o nosso papo. E agora você vai provar e dar o veredito. Nós duas rola de mami. Muito! Pelos fotovelos. Eu tenho um canal que eu faço um quadro com o papo, que é cozinhando com o papo, que no caso é cozinheiro, é ele. Mas hoje eu trouxe ela pra cozinhar e agora eu vou provar o prato dela aqui no canal dela e vou fazer as minhas críticas. Gente, vocês acreditam? Vai de casa dela, cozinhei na cozinha dela, estou aqui na cozinha dela e agora ela vai criticar o meu prato que já tá frio, igual lá no Masterchef. Tô até aqui já com medo, porque eu falei, gente, Marisa vai acabar comigo, entendeu? Porque o empratamento já foi cruel, porque ela falou, gente, tem tempo, não sei o que. Primeiro eu vou falar do empratamento. Vou botar um pouco de molhinho aqui pra você, Marisa. Muito doméstico. Muito amador, amador. Muito amador. Concordo, você tá certíssima. Bom, agora vamos provar. Gente, mas isso aqui já tá frio, igual quando os chefes provam lá no Masterchef, tô com vergonha que ela vai me dar um veredito horrível, né? Mas seja muito crítica. Fala mais do tempero, tá? Aquela, que quer uma desculpa. Falar, posso continuar comendo. Olha, se você continuar comendo, eu vou achar que tá bom, então eu vou gostar, entendeu? Muito bom. Eu não sei ser cruel, mas tá perfeito. Eu vou ser, depois eu vou comer isso. É? Então tá. Então vamos fazer o seguinte, que agora eu quero que o pessoal te conheça, assim, né? Eu sei que todo mundo já te conhece na internet, o pessoal não me conhece, no caso. Mas aqui no Goldeb, eu gosto de trazer pessoas, assim, que tragam conteúdo diferente, que contem sua história. E você, eu admiro muito, porque você, digamos, tem idade da minha mãe, isso não é uma crítica, não. E assim, eu fico pensando como foi pra você. Hoje você é uma youtuber também, mas além disso, você é uma grande empresária. Você tem sua história. E tem filhas que começaram no YouTube quando ninguém dava nada pelo YouTube, né? E é engraçado, né, que as minhas meninas começaram há oito anos atrás. E você falar pra geração nova que a tua profissão é blogueira... É muito louco isso, né? É muito louco. É você ser criticado até hoje, sabe? Até hoje eu tenho amigos que... Eu tenho um amigo que ele tem não sei quantas faculdades, PHD, em tudo quanto é coisa que você pode imaginar. E ele me critica demais, porque... Ele não entende que isso é um negócio. Não entende. E ele acha que o negócio certo é o que ele fez, sendo que hoje ele tá com seus 40 anos, foi demitido de uma multinacional... Tá com uma mão na frente e outra atrás, de qualquer maneira. Exatamente, e ele não entende. Então, fazer com que as pessoas entendessem de que a influenciadora digital é uma profissão, hoje reconhecida pelas marcas, que é o que importa, né? Sim, claro. Hoje nós somos contratadas por grandes marcas, e isso é um orgulho. Com certeza, é uma história, né? Assim, as meninas foram um pouco pioneiras, né? Nessa área, assim. Ah, super pioneira. A Nina começou há oito anos atrás. Quando a Nina começou no Brasil, tinha quem? Tinha o Felipe Neto e tinha o PC Siqueira. Então, era só ela de menina, de mil, de beleza. E aí, começaram algumas, e elas interagiam, são amigas até hoje, muitas delas são amigas até hoje. E era uma comunidade. Uma comunidade que se falava, que se ajudava e tal. E ninguém tinha pretensão de que fosse virar uma profissão. Mas virou, não é? Não, e eu te pergunto isso porque, assim, eu tenho um irmão de 19 anos, que é bem novo também, é dessa geração. E a minha mãe, que tem sua idade, tem dificuldade de entender. Eu acho que ela não entende como isso é um negócio. Como assim o YouTube é um negócio? Então, eu fico pensando, pra você, como foi? Além das críticas das pessoas que até hoje não entendem, qual foi o momento que deu aquele... Opa, peraí. Isso é um negócio. Minhas filhas estão sendo pioneiras e eu preciso dar um pouco de atenção pra isso. Chegou a acontecer isso com você? Então, quando eu descobri que a Nina tinha um canal, que ela gravava escondido e ela já tava começando a crescer, a surpresa que eu tive, a favorável, foi que ela era uma menina super tímida e que ela tava ali se comunicando com o outro lado da câmera que ela não conhecia. Ela nem imaginava, né? Não, não imaginava. Ela queria que ninguém soubesse que ela tinha um canal. Ela achava que não, mas só pra meu computador. E por esse lado de eu achar, nossa, ela tá realmente aprendendo a se comunicar, eu incentivei pra que ela se comunicasse, mas nunca pretensão de ganhar dinheiro, sabe? Quer dizer, você pensou como mãe, de a sua filha se soltar, ficar mais desenvolta, se abrir. Exatamente. Eu pensei nesse sentido. Nossa, que legal, ela tá se comunicando, ela é uma comunicadora, né? Era essa a minha visão naquela época. E as coisas foram acontecendo bem devagar. Então começam as parcerias, você começa a ganhar um produto, aí você fala do produto. Até que isso virou como as marcas, elas perceberam que as influenciadoras, elas dão retorno. Por quê? Porque a gente fala com o nosso público de uma forma diferente. Quando o nosso público encontra a gente na rua, eu sou pequena, gente, meu canal tem 220 mil inscritos, mas eu sou mais conhecida do que o meu número de canais, do que o número que eu tenho por conta de eu ser a mãe da Nina Sincras, por ser a mãe da Fabi Santini. E quando o público encontra a gente na rua, eles são amigos. Não é igual uma celebridade que você vê ali, vamos falar ali, o Giannechini. Você vê ali o Giannechini no restaurante, você olha e tal. Ah, mas então eu vou dar uma de chat aqui. Ano passado eu te vi no Fashion Week com a Nina e eu bem olhei de longe assim, olha as duas ali, não sei o que. Tipo celebridade sim, tá? Não vê que esse papo não. Mas não é. Ontem eu fui num evento com a Fabi, acompanhar a Fabi num evento, e uma noiva que tava lá no evento, ela falou assim, posso te dar um abraço? E ela me deu um abraço com a... Querida. Querida, assim, sabe? Então isso é a diferença, sabe? A gente troca com os nossos leitores, a gente fala leitores porque a gente é do tempo do blog, então a gente troca com os nossos leitores, um contato direto, elas sabem tudo da vida da gente, sabe? E eu tenho muitas leitoras que eu converso por WhatsApp, que eu converso por... É mesmo. Eu ia te perguntar isso, se você acha que realmente essa interação que a internet proporciona, se de fato isso é importante pro influenciador alimentar, ele continuar trocando, respondendo os comentários... Lógico que a gente tem que filtrar, né? Sim, sim. Aqueles ignorantes e idiotas a gente não lê, né? É, a gente não dá conta de responder todos os comentários, No papo, fica até brabo comigo, porque quando a gente pega a estrada, eu aproveito pra responder e eu acabo consumindo toda a internet. Vida real, né? É, mas a gente não tem tempo de responder tantos comentários, mas eu tenho algumas que a gente acaba ficando mais querida, que tá sempre ali. E você tá... Participam mesmo. E quem são as suas leitoras, assim? É um público meio misto, assim? Ou você acha que você consegue se comunicar com as pessoas que falam a mesma língua que você? Eu tenho uma faixa etária mais ou menos de 30 anos. Legal, pra YouTube é bom, né? Não é a minha faixa etária de 55, não é a maioria, eu tenho as minhas leitoras de 55, mas não é a maioria, porque eu acho que elas nem sabem ainda... Usar. É, usar. E eu tenho muitas leitoras, as mais velhas são fora do Brasil. Uau, sério? É, muito engraçado. Porque talvez culturalmente já é mais disseminado, será? Eu acho que sim, eu não sei. É uma galera mais proativa de aprender as coisas, será? Você acha que o brasileiro é meio preguiçoso? Porque minha mãe é preguiçosa. Minha mãe vai ver esse vídeo aqui. Minha mãe, a minha mãe, ela assiste tudo, ela poderia montar um canal de fofoca. Curte tudo, dá like. Um canal de fofoca, ia bombar, porque fofoca todo mundo gosta. Ela sabe de tudo, da vida de todo mundo. Jura? Ela é a primeira a comentar, ela é a primeira a elogiar, ela é a primeira a tudo, é muito engraçado. Ai, que legal. Mami é super conectada e na minha casa são seis canais de YouTube, né? Sete canais, então ela acompanha os sete canais, ela sabe de tudo, de todo mundo, ela é bem conectada. E legal, olha que legal, super engajada, super atual. Super atual, vovó é terrível. Adorei muito te conhecer, mais incrível do que eu imaginar. Obrigada de você vir aqui na minha casa. Imagina, foi um prazer, dá pra cozinhar pra você aqui no desespero, entendeu? Não está um prato digno de Masterchef, eu estou devendo, inclusive com a minha farofa, porque eu fiquei de farofeira no programa, tá? Ah, jura? Rainha da farofa, então eu estou devendo um prato com farofa. Me chama pra um churrasco que eu trago a farofa. Pode deixar. Muito obrigada e é isso. Adorei. Eu espero que vocês tenham gostado, vão lá no canal da Marisa, curtam, compartilham, dêem beijinho, acionam o sininho aqui, faz aquela coisa toda e deixem um comentário aqui pra gente, né? Isso. Beijo, galera. Beijo, tchau. Obrigada.